Salve, salve galera, José Nilce aqui na área galera, hoje nível 15 aí, minha conta já tá level 15 galera E hoje eu tô experimentando jogar aqui na área vermelha, será que eu vou conseguir passar aqui e fazer a limpa aqui dos zumbis? Então vamos lá então galera, vamos jogar aqui então, vamos ver se eu level 15 com esse, esses são os itens que eu tô trazendo aqui ó Pra ver se eu consigo limpar a área aqui, entendeu? Então galera, primeiramente não se esqueça de inscrever no canal e dar aquele grande like pra fortalecer o canal Então vamos lá então? Vamos lá Primeiramente né galera, como sempre aqui na miguelagem, pá Porque aqui o bicho pega, já vou colocar logo essa arma aqui também Porque o meu facão tá perto de acabar Vamos lá, opa, uma frutinha ali já pra ajudar a fortalecer Olha a minha bolsa aí galera, olha que coisa linda Ganhei essa bolsa aí no, na missão lá do novo evento hein Essa bolsa que vai me ajudar bastante aqui no jogo, tem que fazer de tudo pra não perder ela Porque ela vai me ajudar bastante a farmar os itens aqui do jogo galera Vamos lá, papão Opa Vamos lá, não sei pra que são aqui desse flasco, mas já vamos guardar eles né galera Olha, eu gosto assim, eu não vi nem que atingiu Aê Gosta assim Olha o peru correndo, corre não peru Já já o papai vai te dar o que você quer Aê Vamos ver aqui, no momento galera, tô precisando de corda Corda e pano, mas já já a gente colega tudo isso aí Vamos lá Será que ele vai me ver? Só abrir a bolsa Viu? Tá piano aí rapaz Tá fazendo barulho aí, daqui a pouco os outros me acham Por enquanto tá suavão pessoal, por enquanto eu tô achando fácil né Aê Já vamos nos alimentar aqui que o bicho vai tá morrendo de fome esse infeliz Só andar com fome Vamos ver o que que é isso aqui Um peruzinho Corre não peru Aí eu vou precisar de peru pra evoluir meus dogs Opa Ixi O verdinho Então vem Então vem Toma Aê Aê Eu gosto assim, eu sou bem de nevo galera Pera aí Vamos aqui pegar esse baú Vamos pegar esse cara aqui na traceragem Só Ó Bem no pé da orelha Toma aí Vacilo lá Só que eu não fui da sua cara Vou botar aqui Aê Aê Eu tô gostando de zeta Vem aqui Pera aí Poxa cara Eu já tô querendo cagar e se me quebra Aê Mija aí Eu sou mijão Opa Quem quer O lobo Vamos pegar esse lobo aqui Ixi Faca já tá acabando hein galera Aê Aê Ó Pra você me respeitar Que eu sou parente seu Aê Vai pra lá Vacilão Vou botar esse aqui Opa Já peguei o negócio do bunker B Ó O cartão do bunker B Já já galera Gravar um vídeo lá no bunker B Nesse nível aqui que eu tô galera Aê 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 Fica a pinhami Aê Aqui vamos pegar peru Peru é bom né galera Pra evoluir os cachorros Aê Corre não Peru Corre não Só porque tá chegando o Natal Tu quer correr Aê Aê Vou pegar mais uma aqui Opa Vou pegar mais uma de cima Aê Aê O Naruto O Naruto Toma Naruto É Eu acho que o Naruto não era tão forte Rapidão Ele morreu Vê aqui Já tá aberto Vou abrir esse daqui Vou pegar o próximo Aqui que tá aberto também Ah Correu Tem um cara morto ali Agora não vai dar um pular pra ver quem que é Sabe que já tem boot aqui na fase? Acho que vou levar uma água Tem poucas garrafas de água na base Já vou levar Olha Aê No momento eu tô precisando de muita corda Ixi Quem que tá vindo ali? Ah é tu Então toma Me perdoe Toma Vem cá Vem morrer aqui Vem morrer aqui Aê Já veio o cara pra morrer longe Galera E pior que o bicho abdiente que ele foi Eita lasqueira Ó Fica pinhadinho Sem fazer barulho Sem fazer barulho Toma Aê Falei sem fazer barulho O cara não obedece não Aqui Vamos pegar esse caminhão Corre não Peru Corre não Peru Ah Vem correndo Amiguelagem Fica pinhadinho aí Rapaz Aí É assim que o pai gosta O que que eu posso colocar aqui Deixa eu Colocar isso aqui Aqui Não Não Um cérebro Uma frutinha Vamos ver quem é aquele maluco ali Ah O lobo O lobo Dá pra matar ele assim De boa Aê Fica quietinho Hum Vai Fica quietinho Fica pianinho Fica pianinho Fica pianinho Fica pianinho Opa Opa Olha Me respeita Eu não sou seu amigo Ó Me respeita Ó Mais uma facada No que eu adoro Ó Ó Pica Pica Aninho Eita Mais outro Então toma Fica Pianinho 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 Aê Queria pular Pra me lascar Sou Zé Ruela Mostrou o sanguinho Não dá pra ficar Moscando muito Aqui não O bicho pega Deixa eu ver Cadê Opa Outro Grandão Ali Vou pegar Na traçoeiragem Primeiro Deixar o sanguinho Cheio Senão já viu Né galera Cadê Aqui Grandão Ó No pé do rio Pianinho 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 Opa Que pisada Firmeza Grandão Fica Pianinho Rapaz Eita Vamos no sol Vamos no sol Aqui então Tom 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 Aê Lascou Lascou hein galera Acabou minhas armas Cadê 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 Acho que acabou Opa Eita Lascou hein galera Vamos na mão então Parceiro Vamos na mão Vamos na mão Cadê O enxão Sanguinho Que é o sol O bicho Tá Pianinho 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 Mas que eu não arranquei nem metade do sangue dele galera Pianinho Aê parceiro Que é igual boxeador Tão 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 E assim Morreu Aê Vacilou Que é igual lutador de boxe Ah Ele não me viu parceiro Tão 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 Ó Esquerda Direita Direita Esquerda Direita Direita Esquerda Tão Sanguinho Tão Vai Fica Pianinho 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 Rapaz Aê Já já subi de nível Vem galera Aê Vem cá então Pra morrer Vamos então Ó Tão Tão Opa Não vai mostrar não É pra me dar item bom Parcer Respeito Ah Vai correr Ah Vai correr mesmo Tom Não Corre não Corre não Corre não Corre não Aê Aê Você não é o bicho Vem pra cima de mim agora Quer correr Sanguinho Aí não Aí não dá Né galera Querendo correr Sangue bom Acho que eu vou descartar Não pedra não Pedra Vai descartar a pedra Vou pegar isso aqui Vou levar essa bolsa dele Né galera É vou levar essa bolsa dele O que eu posso descartar aqui Deixa eu ver Deixa eu descartar isso aqui Não Vai ser boa Vou descartar a madeira Vou levar essa bolsa aqui Pra me colocar na É então Acho que é só isso Então galera Acabou Fazemos a limpa Aqui no mapa Deixa eu ver Opa Deixa eu ver Acho que fizemos a limpa Aqui já galera Opa Tem mais um grandão ali Será que eu consigo matar ele Vamos tentar né Vamos soco parceiro Vamos soco Vamos soco Aí de esquerda Direita Só maciando a carne Esquerda Direita 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 Só no box Só no box Só no box Respeita grandão Respeita grandão Tu é grandão Mas tu não é dois não Rapaz Eu vou te derrubar na porrada Ó sanguimão Só maciando a carne Já já subi mais um nível galera Tom Toma Esquerda Direita Direita Esquerda E derrubei Ae É assim que o pai gosta Essa corda Eu vou levar Que no momento Preciso bastante corda galera O que eu posso descartar aqui A bolsa Não O fio também não Acho que vou descartar isso aqui Vai Pronto É o que tinha pra descartar galera Opa Tem mais um ali Pra pegar Opa Ah Então galera O vídeo foi só isso Tchau tchau galera Fiquem todos com Deus aí Até mais Até próximo vídeo Já já Essa conta minha aqui Tá um level bom também Até eu recuperar E Recuperar minha conta Level full Vamos ver Eu tô esperando a resposta Da QF ainda Já mandei e-mail pra eles Ainda não responder Meu e-mail Mas tchau tchau galera Fica todos com Deus aí E não se esqueça De dar o like E se inscrever no canal E aqui pra você Aqui ó Grandão Você me deu muito trabalho Aqui pra você Aqui ó Pra você Ó Pra você aqui ó Ó E me respeita Ae Tchau tchau galera Fui Tchau 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 bealu E aí E aí